Fala galera! Eu sou a Sarah e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, tô com a minha irmã aqui hoje, mas agora minha mãe também vai estar aqui pra pagar todo o meu cliente que a gente já fez pra ela. Gente, o que acontece? Estamos aqui com o desafio da farinha, como vocês podem ver aqui. Temos farinha de trigo aqui, porque tá rolando esse desafio no TikTok, Instagram e todos os outros lugares. Então, as primeiras perguntas a gente vai começar com a dos irmãos, tag irmãos check, que tem no TikTok. Então é isso. Se inscreva no canal, não se esqueça de dar o joinha e comenta lá. Comenta, compartilha e é isso, bora pro vídeo. Eu vou prender o meu cabelo aqui, gente, porque sabe lá o que vai virar isso, né? Pelo amor de Deus. Vou fazer bem assim mesmo. Ai, tô nervosa. Gente, ela tá se arrumando, passando batomzinho pra vir bonita pra vocês, ok? Então deixa um like nesse vídeo, por favor. Quê? Não, eu vou aqui na hora pra colocar isso. Isso o quê? Gente, vamos começar aqui então, entendeu, né? Meu Deus do céu. Nossa, ó. Essa que falar, eu vou ter que arrumar a cara de vocês aí também. É, ué? É porque, gente, tô gravando nos dois. No TikTok. Tô gravando pro TikTok e tô gravando pro canal. E agora você já tá falando. Sim. Então, vamos começar. Pronto? Vamos, pronto. Mas não é que ela baixa, eu tô com o olho aberto. Ué, é com a memória? Não é que ela baixa. Big de irmãos, check. Quem é mais engraçado? Quem é mais reclamão? Quem é mais mimado? Quem é mais artístico? Quem tem o melhor gosto musical? Quem é mais estudioso? Quem é mais inteligente? Quem se alimenta melhor? Quem vai casar primeiro? Quem tem mais chance de voltar pra casa dos pais? Quem é mais rolozeiro? Rolezeiro. Quem é mais simpático? Quem tem o quarto mais danoçado? Quem é mais carinhoso? E quem tem mais chance de ser preso? Agora começa. O que é mais engraçado? Peraí. Vai. Quem é mais reclamão? Gente, você adora só na mão. E como? Ai, o olho. Acabou as perguntas aqui do TikTok. Agora ele vai fazer pra gente aí das outras, vai. E pode ser mais rápido também, tá? Ai, meu só. Não tô enxergando nada. Quem é mais perigçosa? Eu? Quem joga mais? Quem é mais esposa? Quem é mais dedicada? Quem é mais meiga? Quem é mais caseia? Quem é mais tímida? Quem é mais tímida? Quem é mais ousada? Quem é mais irritante? Quem é mais tímida? Eu não. Quem é mais corajosa? Quem gasta mais dinheiro? Terminou. Acabou. Finalmente. Graças a Deus. É que a Sarah gasta mais... Gente. É isso. Vem cá finalizar. eu não tô querendo nem você é um papelzinho meu Deus gente gente parece um puro é muito ruim vou finalizar olha aqui gente minha roupa gente é isso a próxima eu vou fazer com a minha mãe tem que fazer não tem lógica fez um bolo aqui na minha boca fazer com a minha mãe gente é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado vai lá no meu tiktok, vou deixar o meu e da Raiane aqui, tá bom? segue a gente lá e é isso, se vocês quiserem mais desafios do tiktok aqui ou sei lá da onde, alguma coisa comenta aí, deixa um like, se inscreva né mãe? isso até ela tá com farinha e é isso, vamos dar um beijo pro povo um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau